Ravisani Live Show, oferecimento PTG Pactual. Dê um PTG na sua vida. NowMet, conectando você e a saúde. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration, seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work, infinitas possibilidades. Legenda por Sônia Ruberti Pra conversar, Ravisani Live Show. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o Ravis chegou. Ravisani Live Show, aumenta o volume que o Ravis chegou. Já estamos aqui! Ravisani Live Show. Boa noite! Mais uma edição da Ravisani Live Show no ar! em rede nacional pela TV Gazeta. Maestro, que alegria. Muita alegria, Rave. Muita sabedoria para vivenciar. E nós estamos sendo exibidos também pelo Facebook da Hebraica, de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e também pelo Instituto Ravsene no YouTube. Muitas vidas, milhões de pessoas, e hoje o programa está muito bom, Maestro. Muito bom. Você sabe, Maestro, você sabe como se pode queimar duas mil calorias sem fazer exercício? Não sei, Rave. É só esquecer a pizza no forno. Mas, meus amigos, de verdade, agora é o momento de eu abrir meu coração para vocês. E hoje o programa está relacionado ao humor. Hoje o programa está relacionado à comunicação, que é uma das minhas paixões. E a lista de comediantes judeus é longa. O Talmud até diz que quando o grande sábio Rave deu palestras para milhares de estudantes sobre tópicos sérios do judaísmo, ele sempre começava com uma piada. Por quê? As piadas têm o poder de chamar nossa atenção e focar nossa mente. O riso pode nos tirar da melancolia e fornecer o impulso para tirar o melhor proveito da vida. O riso é quando o inesperado ocorre. Uma criança calça os sapatos grandes do pai. Nós rimos. O presidente esquece suas falas em um discurso. Nós rimos. Quanto mais inesperado, mais engraçado é. Você já viu uma criança cair, ficar com um pequeno hematoma e depois começar a chorar? E se você olhasse para a criança e dissesse Uau! Eu acho que temos que te levar às presas para o hospital urgente. A criança dá risada, pois reconhece que o hematoma é uma pequena preocupação no grande contexto. Ter senso de humor é sinal de maturidade, pois demonstra senso de proporção sobre o que é realmente importante. Crescer e amadurecer é um processo de aprender a ver todas as questões da vida no contexto correto. É da natureza humana perder o foco e se envolver emocionalmente com as preocupações do dia a dia. Porque podemos rir da vida quando nós desejarmos. E rir da vida é reconhecer o absurdo de uma visão distorcida. Alguém que quebra um cadarço pode pensar que seu mundo está desmoronando até encontrar alguém sem uma perna. Rir dos seus problemas não significa ignorá-los. Isso seria irresponsável. Claro que você tem que lidar com a fonte da sua depressão. Mas enquanto você está preso nisso, tentar analisar o motivo te deixa ainda mais deprimido. Se você pode rir de si mesmo por exagerar em algo corriqueiro, então você alcançou uma distância necessária de seus problemas. Isso, por sua vez, lhe dará energia e a visão correta para lidar com as causas mais sérias. Cada dia deve ser fresco. O riso ajuda a limpar o ar. Então pare com isso, dê boas risadas e aproveite a sua vida agora. E por falar em rir, por falar em humor, por falar em crescimento, hoje eu tenho uma alegria muito grande de anunciar o nosso convidado dessa noite. Ele que é uma personalidade alegre, um grande apresentador de televisão, de muito sucesso e muito admirado no Brasil e no exterior também. João Cláver está aqui, senhoras e senhores. O programa de hoje está maravilhoso. Não saia daí daqui a alguns segundos, hein, Tivão? Estamos de volta! Estamos de volta! Razzelli Live Show! Rede Nacional, pela TV Gazeta. Maestro Tiago Miranda, no teclado Yuri, na bateria Almôndega, no baixo Almôndega, o homem que não ri Maestro Almôndega, tá bonito o penteado dele hoje, não, Yuri? Almôndega que é o homem que não ri E o desafio já foi lançado O desafio já foi lançado Ninguém fez esse homem rir Então o e-mail está na tela Se você quer participar do desafio Vira aqui no palco da Almôndega, Rio E tentar fazer o Almôndega, Rio Quanto é que tá o prêmio, Maestro? 2.200 reais 2.200 reais pra quem fizer o Almôndega, Rio Então, mas antes eu tenho um racadinho Um recadinho muito importante pra vocês Você já conhece a Nalmed? A Nalmed é o aplicativo que conecta o paciente a todos os profissionais da saúde em questão de segundos Baixe o aplicativo e conheça suas vantagens A Nalmed vai dar a primeira consulta grátis para os 10 primeiros usuários que usarem o cupom saúde Com o aplicativo Nalmed você pode marcar sua consulta com qualquer especialidade disponível no app e em qualquer lugar em questão de segundos E para todos vocês que são profissionais da saúde, médico, dentista, fisioterapeuta A Nalmed também tem muitas vantagens Através do aplicativo Nalmed Doctors Você pode atender no seu consultório de forma presencial E ser pago em até 24 horas após a realização da sua consulta Imagina isso, Maestro? Isso é um sonho! Isso é Nalmed! Venha para o Mundo Digital Venha para a Nalmed Sua saúde agora! Chegou o momento de recebermos o nosso ilustre convidado Um dos mais famosos apresentadores de TV do Brasil Um grande empresário com uma brilhante carreira Que abrange tantos programas de entretenimento quanto participação em produções teatrais João Kleber Vembraca! João Kleber, que alegria, que animação! Não, mas tem que ser, né? Tem que ser! A vida é para ser vivida, como você falou Tem as pessoas que têm que ser alegres, têm que sorrir, têm que rir E a vida, ela é só feita de coisas boas quando você as faz E eu estou muito feliz de te receber aqui Porque você sabe que eu sou um amante da comunicação Você sabe que eu sou apaixonado por esse tema E você é um dos grandes comunicadores do país Você é um grande apresentador, um grande empresário Então a nossa conversa aqui e a tua trajetória de vida é inspiradora As pessoas precisam conhecer, porque as pessoas acham que o sucesso, né? A pessoa é uma coincidência Não! Ele foi lá, batalhou, lutou, superou e adquiriu valores e aplicou esses valores Então antes da gente começar o nosso bate-papo, que vai agregar muito valor na vida de todos O programa preparou uma homenagem para você, vamos assistir! Olha! O que eu penso é que a cada dia da nossa vida, nós aprendemos com os nossos erros e também com as nossas vitórias É o que eu penso E aí, de onde surgiu o Para-Para-Para? O Para-Para-Para surgiu de uma estratégia de venda, né? Quando eu fazia o teste de delidade Eu tinha um programa uma hora e meia, uma hora e quinze mais ou menos E tinha dez merchandagens e dois breaks comerciais E eu tinha que render e fazer o suspense para poder vender e não perder a audiência Manter essa audiência E todas as vezes que eu ia dar uma mensagem comercial, né? Eu fazia o suspense no auge da cena que acontecia lá do testado E eu dizia, para, 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 para E chamava o break comercial Obrigado, Rafa, obrigado, obrigado Que linda homenagem Obrigado, obrigado Aliás, você gostou aqui do espaço, né? Maravilhoso, aliás Eu não vi até hoje um LED dessa projeção Estamos aqui nos estúdios da Loop Work Maravilhoso No coração da Faria Lima Nossa Esse LED aqui é o único LED do Brasil Impressionante Com essa resolução, com essa estrutura Em curva Que é dificílimo Em curva, exatamente, 360 É, porque não é um LED que você faz de forma horizontal E no coração da Faria Lima Coração da Faria Lima João O João Kleber, antes da fama E as pessoas acham que a figura do artista Ela é uma figura que a gente tem que olhar de longe Não podemos penetrar no coração dessa alma E eu quero, justamente, ao contrário do nosso bate-papo Mostrar para o público a sua trajetória de sucesso Que é inspiradora Como é que você começa a sua carreira? Bom, Rafa, eu comecei minha carreira aos 13 anos de idade Porque com 12 anos, meu pai faleceu Eu sou filho de imigrantes portugueses Eu sou filho temporão A minha irmã mais velha tem 92 anos Graças a Deus, viva aí Até o 120, com muita saúde Deus te ouça Deus te ouça Que ela é uma pessoa incrível Adora a gente, maravilhosa E a diferença de nós Somos muito grande a idade Então, eu sempre disse que meus irmãos Podiam ser meus pais Exatamente Então, eu tive esse privilégio De uma família humilde Portuguesa humilde E meu pai faleceu com 12 anos Como eu disse E eu fui trabalhar Aí eu trabalhei de office boy Numa empresa Aí eu sempre gostei de comunicação Sempre ficava ligado Gostava de futebol Adorava Queria ser narrador de futebol Narrador esportivo E aí eu ouvia muito a Bandeirantes A Jovem Pan A Gazeta A Gazeta, inclusive, onde nós estamos aqui A TV Gazeta Tinha Perão de Castro Era um... Nossa, maravilhosa Grandes nomes Grandes nomes O Galvão Bueno começou na TV Gazeta O Fausto Silva O Fausto Silva começou na Gazeta Ele tinha um programa também O Ratinho também, não? Não, o Ratinho fazia Era a Gazeta Era a Gazeta Era uma TV do Paraná Sim Que a Gazeta transmitia Exatamente Exatamente Quando eu fui me ligar em programa esportivo A Jovem Pan Eu tinha uma identidade muito grande Por causa do José Val Peixoto Antes de Osmar Santos E aí eu falei Puxa, se pintasse uma oportunidade De eu trabalhar de office boy lá E depois ficar ligado Porque eu era office boy 13 anos E aí eu consegui uma vaga De office boy na Jovem Pan Que não era aqui Na Avenida Paulista Ainda no Edifício St. Churchill Não, era lá Então a Jovem Pan não era na Paulista Não, era lá na Miruna Então Quer dizer, você estava lá Mas você tinha as suas responsabilidades Sim Aí após o expediente Eu ficava por minha conta Eles deixavam Para aprender Para aprender Para aprender Aí eu ficava lá com esse Aí o Tutinha Hoje eu Hoje o O boss da Jovem Pan A Jovem Pan Tinha a minha idade Ele ficava andando nos corredores Ali da Jovem Pan Que o pai dele, o Tuta Era o dono Assim, o presidente Da Jovem Pan A família A Paulo Machado de Carvalho Então O Tuta Que era o responsável O pai dele O pai do Tutinha Que era o responsável Pela Jovem Pan E foi uma coisa Extremamente agradável Prazerosa E ali a minha carreira Deslanchou Eu conheci grandes artistas Que iam lá na Jovem Pan E uma deles Eu conheci o Chico Anís E o Chico Anís Eu falei para o Chico Como convidado da Jovem Pan Sempre, sempre O Chico vinha fazer shows Aqui em São Paulo Ele fazia espetáculos de humor Que hoje se fala stand-up Na época era monólogo E o Chico foi lá E eu, cara de pau Eu falei O seu Chico O senhor sabe que eu sou seu fã Ah, o garoto É verdade Obrigado O Chico era uma figura Gente boníssima E aí o Chico chegou para mim E falou assim Pô, garoto Você faz aqui Faça uns bicos aqui e tal Faça umas coisas aqui No show de rádio Ah, que legal Isso eu já tinha uns 15 Para 16 anos Aí eu falei Olha, o senhor Chico O senhor sabe que eu escrevo, né Cadê eu escrevi? Escrevia coisa amadora Mas ele sempre Atencioso Ah, quer dizer que você escreve humor? Escreva humor Ah, legal Olha, quando você tiver alguma coisa Manda para mim lá no Rio de Janeiro Claro, mando sim Bom, aquilo ficou na minha cabeça Coisa de garoto Mas eu nunca perdi o senhor Vai que... Olha que legal Ele tratou super bem Muito carinhoso Humilde Humilde Aí o Chico Essa é uma coisa interessante Aí o Chico Passado um tempo Um ano e pouco Com 17 anos Eu cheguei A minha irmã Eu falei isso para a minha mãe Falei para a minha irmã Falei para a minha irmã Falei para a minha irmã Falei assim Olha, eu estou querendo ir lá no Rio de Janeiro Você está doido? Você vai no Rio de Janeiro fazer o que? Falei, não O Chico Anísio um tempo atrás Falei aqui na Jornal Como é que você vai sair de casa A mãe não vai saber? Falei, não Mas depois eu conto Mas você me ajuda aí Bom, ela me deu um dinheiro A minha irmã, Letícia Eu peguei o ônibus Fui Olha o desespero Que eu deixei na minha mãe Fui para o Rio de Janeiro Janeiro Cheguei na porta da Globo Na porta da Globo Janeiro Falei, olha Eu vim aqui falar com o Chico Anísio Olha a ingenuidade minha Aí o poter falou Garoto Chico Anísio Primeiro que nós estamos em janeiro Está todo mundo de férias E o Chico Anísio não fica aqui Ele fica longe daqui Que era a produção dele Mas eu não conhecia Essa estratégia toda Falei, puxa vida, moço Mas eu preciso falar com o Chico Anísio Não dá, filho Aqui só em março Que o pessoal começa a voltar A gravar Eu falei assim Pô, janeiro O carro não dá nada Falei, bom, resumindo Fiquei lá os três meses No Rio de Janeiro Três meses Três meses Sabe que um dos ingredientes Para o sucesso É sede É A pessoa tem que ter sede De realizar E aí ela não vai fazer Para dar certo Ela vai fazer até dar certo Até dar certo E eu estou impressionado Eu não sabia desse fato Você ficou três meses lá Para não perder a viagem Para não perder a viagem E aí eu consegui Olha como é a coisa Eu fui lá para falar com o Chico Mas aí nesse intervalo Eu conheci o Agildo Ribeiro E o Agildo fazia O Planeta dos Homens Junto com o Jô E com o Paulo Silvino Muito bem E aí eu comecei A escrever Eu já falei Eu vou te levar lá O pessoal Para você escrever Uns textos então Escrevia textos Para o Planeta dos Homens Autoral Autoral Só que eu só recebi A cachê Dos textos Que iriam para o A Mais em Mais em Três Quatro meses Isso para frente já Eu estava lá Quais seis meses Dois ou três textos Meus foram para o A Então Ficava ali naquela angústia Mas nunca desanimei Gravava assim No Teatro Fênix Eu ia lá No Teatro Fênix O programa era gravado Às segundas-feiras Eu chegava lá Meio-dia Ficava até de madrugada Até o programa acabar Até o programa acabar Mesmo que o meu texto Não fosse para o A Eu ficava vendo Queria saber a temática Ficava conversando Com os roteiristas E tal Bom Isso eu já estava Completando 18 anos E bom Resumindo a história Eu comecei Como roteirista do Planeta Dois anos depois Fixo Contratado E aí a minha carreira Na Globo foi indo Como roteirista Humorista Aí depois eu fiz O Jornal da Globo Quando o Jô saiu Da Globo Foi Veio para o SBT Eu fiz Durante 3 ou 4 meses O Jornal da Globo Como quadros de humor Duas vezes por semana João Kleber Agora Todo mundo quer saber É Como é que foi O seu encontro Profissional Não como aquele Oxy Boy Que pediu a oportunidade O encontro profissional A tua relação Profissional Com esse grande mestre Do humor Chamado Chico Enio Chico Enio Ele já vai responder isso Logo logo Depois de um breve intervalo Não saem daí Estamos de volta Na Rapsen Live Show Rede Nacional Pela TV Gazeta Eu tenho ao meu lado João Kleber O grande comunicador O meu amigo querido Estávamos falando desse encontro Que pra você Tá Enraizado no teu coração Chico Anício Francisco de Paula Anício Que foi o maior De todos os comediantes Na minha opinião O gênio Do mundo Pra mim do mundo Eu sempre digo Se o Chico Vivesse nos Estados Unidos Meu Deus do céu O mundo inteiro Conheceria Eu tenho dois pais Três na comunicação Ali O Chico Anício Chacrinha E Boni Os três Eu vou dizer Eu sou um homem de sorte Primeiro por ter sido Apadrinhado No sentido de Competência deles De observar Que eu tinha um cara jovem E que poderia aproveitar Porque eu sempre digo De talento o cemitério Está cheio Não basta ter talento Você tem que ter esforço Determinação Ouvir Aprender Sede Sede Ter assim Uma A humildade de querer Aprender Ouvir bastante Respeitar o processo Então eu sempre tento Me reinventar Isso eu aprendi Com esses profissionais No final de 87 O Chico falou João Se você escrever um show Eu dirijo pra você Até então O Chico só tinha dirigido Um show na vida Que era do Jô Soares De muitos anos atrás Que ficou no Teatro da Lagoa E aí Eu escrevi um texto O Chico dirigiu Eu acho que ele fez Também uns ajustes No texto Fez o texto final E nós estreamos Ali no Teatro da Cidade Na Lagoa Rodrigo de Freitas E ficou 5 anos em cartaz Ininterruptos 5 anos E era um show Show de humor Você Eu sozinho Monólogo E eu Matei uma direção Do Chico Anís Pelo amor de Deus Era um Era uma mega cena Claro Era uma mega cena E aí O Chico Chegou pra mim E disse o seguinte Olha João A sátira política Que tava bombando A sátira política Tava ali Foi aquela transição Da ditadura Da ditadura militar Para o Sanei O Sanei já tava no poder Em 87 88 Aí falou Você vai criar um quadro O pronunciamento Do presidente Cada dia Então a gente atualizava Também o show No teatro Então o show era inédito Inédito Sempre inédito E a gente fazia isso Com as imitações Histórias que eu contava E aí no final Eu terminava com uma imitação Do Silvio Santos Fechava Que era o namoro Na TV Só que de política Era uma coisa Muito bem O Chico Era realmente um gênio E aí O show ficou Ele interromptu E ela se atualizando O Chico ficava lá em cima Não, não Ele dirigia Ele dirigiu Ele dirigiu o espetáculo Durante um período Aí eu vou então Te contar uma história Sobre isso aí O Chico não ia ao espetáculo Ele dirigiu Fez o outro Ele aparecia Ou não aparecia Aí um dia Um dia assim Um domingo Tô em casa Na boa Quando eu falei Não tinha celular Telefone de casa Só que o telefone O Chico João Já vi pelo tom Ele tava meio esquisito João Preciso falar com você Bem aqui em casa Eu morava na Barra Na casa dele Ele me ligou Bem aqui em casa Ele morava Ele morava lá Em São Conrado Aí eu falei Tá bom Chico Vou aí Cheguei Fui à casa dele Cheguei e tal Foi aqui a campainha Da porta E aí ele falou Preciso falar com você Você tá de sacanagem Comigo Eu falei O Chico O que eu fiz É o seguinte O que eu fiz Ó Quando você quiser Improvisar algum texto Me avisa primeiro Afinal de contas Eu não sou o diretor Do espetáculo Como é que você Improvisa um texto Faz show de plateia E não me comunica Falei Chico O que eu fiz Errado Eu sei o que você fez Por que eu fiz Aí na minha cabeça Alguém me dedurou De alguma coisa Que eu fiz Que nem eu tô sabendo Alguém foi lá Ligou pro Chico Poxa Brincadeira O que tem de traíra Traíra não Eu tava lá Mas como tava lá Que eu não te vi E ninguém me falou nada Porque eu Cheguei De surpresa Antes De ir pro Espetáculo meu Que ele tinha duas sessões Eu tinha duas sessões Ele não A primeira sessão Era mais cedo a minha A dele só começava Às nove e meia Nove, nove e meia Na minha primeira sessão Da sete ele foi Aí ele entrou Porque era caminho Lá com o Rodrigo de Frentes Ali A minha era de Ipanema Ele ia pro Leblon Ele passou Entrou Subiu Lá na Na cabine de som Que ficava de frente E falou Fala nada Que eu tô aqui E ficou vendo o show De repente eu fiz Um show de plateia Que não tava combinado E eu ia pra plateia Improvisou Improvisou Tal Aí eu falei Chico Mas o que eu fiz de errado Você deu sorte Falei Como Deus Porque você imagina Se você conta uma história Faz uma piada Com um cara Você pega o engraçadinho Que quer ser mais engraçada Que você E a plateia rir A plateia lá Foi pra rir de você Mas não pra rir De quem vai fazer piada Com você Então se você quer Fazer um show de plateia Vamos combinar A gente marca um dia Aqui da semana Eu vou lá no teatro Você vem aqui em casa Quer dizer Ele não anulou A tua ideia Mas ele falou Até o improviso Tem que ser programado Tem que ser programado Vamos produzir Um show de plateia Pra você Olha o profissionalismo Profissionalismo E ele que criou o sketch Ele falou Porque qualquer coisa Que você disser Seja pra A, pra B, pra C Da plateia Mesmo que a pessoa Responda De uma forma Que vai tentar Deixar você Numa situação difícil Nunca vai te deixar Você tem a resposta Pra isso Então você vai perguntar Uma coisa Ela vai te responder E você está sempre preparado Qual seja a resposta Do cara da plateia Você vai ter a resposta Pra ele A pessoa vai sempre Rir dele Olha como ele te amava Amava Ele é um gênio Além do respeito Ele tinha um respeito Profissional É igual filho Sim Sim E ele Aí eu comecei a entender Aí eu já entendia Mas ali firmou a hierarquia Do que é Um artista Por mais que você esteja bombando Você esteja bem A hierarquia que é ter Acima de você um diretor Claro Então se ele é o diretor Você tem que respeitar o cara Entendeu E ali foi marcante pra mim E dali eu comecei A me posicionar E ali me ajudou muito Dentro da própria Globo E na minha carreira Aí na Globo Passado um ano Acho que nem um ano O Chacrinha adoeceu Teve um problema de saúde E aí Eu estava em casa Toco o telefone Mesma coisa A secretária do Boni Na época a Mônica Ela falou assim João O seu Boni Quer falar com você Eu falei Vai falar comigo Alguma lambança Eu devo ter feito Não é de ligar Ligar pra mim Bom Cheguei lá Entro na sala do Boni Estava o Leleco Barbosa O filho do Chacrinha Falei O Boni Aquele dia do Boni Pô João Cláudio Fala com você É o seguinte Chacrinha Você sabe que o Chacrinha Está meio doentado Está com problema de saúde E tal E a partir de sábado Nós decidimos aqui Com o Chacrinha Com o Leleco Que dirige o programa Você vai apresentar o programa Junto com ele Falei Eu Boni Você não quer? Claro Tinha 27 para 28 anos Era um cara muito jovem Era ao vivo? Não Era pré-gravado 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 Mas o programa Era como se fosse ao vivo Com auditório Tudo Não interrompia o programa O Chacrinha Que sempre quis que fosse Fazer de uma vez Se der algum pipe Ele queria que fosse exatamente Era uma ordem do Chacrinha E o Boni Achava que tinha que ser mesmo Bom Então a gente gravava Num sábado Esse programa Ia pro ar no outro sábado Porque até então Era ao vivo Mas como ele começou A ficar doente Começaram a não fazer mais ao vivo E deixou gravado Até para poupá-lo um pouco Mas chegou um ponto Que ele não conseguia Mas fazer sozinho Aí eu fui fazer o programa com ele Aí fiz um mês e pouco De programa Infelizmente ele faleceu E a última imagem no ar Era eu e ele Olha só Eu e o Chacrinha A última imagem do Chacrinha Fica até emocionado É o Chacrinha era Outro O cara incrível Tem uma cena do Chacrinha No primeiro programa Que eu fui fazer com ele Que o Chacrinha Falei pra mim Você vai se trocar comigo No meu camarim Porque enquanto eu vou trocando De roupa Eu vou te dando Uma orientação Uma orientação De coisas Que eu acho que tem que fazer Principalmente quando o jurado Vou falar alguma coisa Não dá muita corda Porque o jurado Quer falar demais Você não deixa ele Porque aquele momento É o momento do jurado Aparecer na Rede Globo Sábado da tarde Dando 80 de bop Falando nisso Você falou 80 Olha os números Daquela época Como é que você enxerga Hoje A televisão Hoje a gente está vivendo Uma transformação digital Hoje a gente está vivendo Um universo Até de inteligência artificial Como é que você enxerga O megafone Chamado televisão Olha Hoje nós temos Dois segmentos da televisão O segmento da TV aberta Sim Eu também Já há algum tempo A TV Falar da TV fechada Que é a TV cabo Ou cabo Ou satélite Uma coisa assim TV por assinatura Vamos colocar assim A TV aberta É a minha humilde opinião Se eu estiver equivocado Me perdoe Mas Eu bato nessa tecla E bato firme A TV aberta É para o povo É para Por exemplo A TV aberta É a única Veículo De comunicação Sim De graça Como dizem os portugueses De Portugal De borla Para a população Você não paga Produzido para entreter As pessoas Você não paga Para assistir um programa Pelo menos As TVs abertas Então você tem Só ligar Você tem Globo Record Bandeirantes Gazeta SBT Então as chamadas TVs abertas Então você não paga Para ver Tem televisão E hoje com o sistema digital Claro É um alcance ainda maior Alcance muito maior Então você ligou a TV Mudou de canal Está lá Você vai assistir Então Eu fico Preocupado Às vezes com a programação Porque tem uma coisa O digital A internet Ela não migra Para a TV aberta Não Não migra Mas a TV aberta Ela migra para o digital Ela tem que andar De mãos dadas Exato Com o digital Exatamente É o que a gente faz Agora Não se pode fazer TV aberta Com o segmento digital Então por exemplo Eu só aprendi lá atrás Com grandes Grandes diretores Que ele dizia o seguinte Quando o telespectador Liga O pessoal vai te Veio para o teu programa O Rav Ele vai O Rav Sani Ok Ele liga para te ver Sim Na verdade ele liga para te ver Sim O teu convidado For atrativo Ele fica Sim Mas a pessoa liga Para ver o apresentador Ela é fã do comunicador Tem um vínculo Entre o apresentador E a audiência dele A audiência dele E o público dele O segmento que ele está fazendo O tipo de programa Que ele está fazendo Ok Então você estudou Você sabe A pegada que você quer Que público você quer atingir Então isso é a minha obrigação Como artista Como diretor de programa Que é Estudar meu público Saber Quem é o meu concorrente da hora Saber se aquele horário Tem a ver Com o meu público Se aquele público Que eu estou comunicando É o formato certo É A faixa etária Tudo Então por exemplo Hoje eu tenho 65 anos de idade Eu tenho um público Desde criança Até pessoas com mais idade que eu Então eu consigo me arrebentar Por quê? Por exemplo O Você na TV Dos Segredos Ele tem um segmento Criação sua Tudo criação minha Todos os programas que eu fiz São criação minha Não tem um programa que eu fiz Tudo autoral Tudo autoral meu Então por exemplo O Segredos Os Segredos hoje Quando eu fui fazer o Segredos Depois que eu voltei De Portugal e da Itália Em 2013 O amigo que eu e o Marcelo Traz um beijão para os dois Além de como eu digo Patrões São dois grandes amigos E meus padrinhos de casamento Assim que é bem É E são queridos mesmo E Uma das coisas que Você sabe que o Marcelo de Carvalho Não é mais Carvalho É É Carvalhovis É É porque é italiano É não Ele está se comunicando agora Para o judaísmo É Carvalhovis Carvalhovis Fala para eles O Marcelo Um beijão para o Marcelo Então Quando eu digo Que o sistema da comunicação Que eu falei Quando eu chego com o Marcelo E falo E o amigo que virou para mim João Quero que você vote Os dois E a Mônica Pimentel Que na época era superintendente Da artística Falei João Gostaríamos que você voltasse Para a RTV Como você saiu daqui Em 2005 Voltasse para a RTV Para a TV brasileira Que fosse na RTV Mas voltando Com o teste de fidelidade Mas queríamos que você Fizesse um programa No período da manhã Então eu falei O que eu vou fazer de manhã Nada a ver com o meu Com o meu perfil de trabalho Como eu fiquei pensando Tá aí Eu vou fazer Contra a programação Nada que tenha a ver Com isso aí Com esse segmento Aí eu criei o seguinte Todo mundo tem segredo Aí eu vou trazer O povo para a televisão Por isso chama-se Você na TV Você está na TV O povo está na TV E é bom porque ele vai se ver Se ver Exatamente E cada um vai contar um segredo Então a mãe vai contar um segredo Para o filho O filho vai contar para a mãe O amigo vai contar para o amigo Cada um tem um segredo Então a pessoa vai lá E vai contar um segredo E aí Obviamente Tem um toque de humor E uma retenção de audiência Retenção Retenção Isso é o grande Que é a tua especialidade É a retenção De prender Porque é o seguinte Eu tinha uma hora e meia Uma hora e cinquenta de programa Vamos lá Uma hora e cinquenta De dez a doze merchandising Dois breaks comerciais Eu pegava o programa de zero Eu tinha que ir ao da audiência Sim E eu chegava a 2.5 de manhã Sim Quer dizer Com 28% do aparelho ligado Está ótimo 28% do aparelho ligado Quer dizer Cheguei muitas vezes Ficar em terceiro lugar Naquele horário da manhã Um horário que não existia audiência No segmento Da RTV da época Você tinha que criar ela Criar ela Criar Formatar essa programação Muito bem E aí Eu falei Aí eu fui para o lado do morro Foi a brincadeira O suspense Então eu tinha que fazer O suspense Por causa do quê? De vender o produto Que era o conteúdo Vender os meus clientes Porque eu tenho que Deixar o meu cliente Satisfeito com a venda Então era venda Eu tinha que me preocupar Com o cliente Vender E o quê? E dar audiência E dar audiência Então eu fazia o suspense A retenção E deu certo E deu certo E aí eu fiz Esses formatos de programa O teste de fidelidade Eu já tinha feito lá atrás Que hoje está em 120 países Então você lá dentro É um artista muito respeitado E valorizado Não, eu digo Que eu sou um artista Dedicado Dedicado E que veste a camisa E visto a camisa João Kleber Na tua vida Com certeza Você teve que se deparar Com situações Diferentes Do que você gostaria Que acontecesse Quando as coisas Saíram do roteiro Qual foi O momento mais difícil Da sua carreira Ele já vai responder Isso logo Logo Depois de um breve intervalo Estamos de volta Rafael Live Show Rede Nacional Pela TV Gazeta Estou aqui com João Kleber O comunicador O apresentador O empresário O ser humano Iluminado Obrigado João A vida é uma caixinha de surpresas E nós Temos o dever De No momento de dificuldade Transformar o obstáculo Em oportunidade Qual foi o momento mais difícil Dessa sua trajetória Brilhante Olha Eu tive momentos Difíceis Os sinistros Que eu te falei De chegar No Rio de Janeiro Com 17 anos E procurar Bater na porta Da televisão Na época Era uma coisa muito difícil Foi muito difícil Muito grande Outra foi Quando As pessoas Quando eu saí da Globo Inclusive As próprias pessoas da Globo Fizeram assim pra mim Ó Você tem duas alternativas Ou você Encerra a carreira Ou volta pra Globo Falei Não Porque eu me dediquei ao teatro Foi uma aposta minha Obviamente A minha exposição Não tava Show solos Show solos Brasil inteiro Viajando Essa que fez a direção do Chico Isso aí De 93 Pra 94 E aí Quando eu achei Que a coisa tava difícil Ficou mais difícil Tava difícil Ficou mais difícil Aí eu falei Aí eu criei Uma ideia Que era O projeto universitário E esse projeto universitário Eu levei Eu vi uma vez Uma entrevista do doutor Aloysio Que foi dono A gente pode falar O banco Porque o banco Não existe mais Era o banco real Banco real O doutor Aloysio Eu mandei Na época Era fax Mandei um fax Pra presidência do banco Era pro doutor Aloysio Porque eu vi uma matéria dele No Estadão Ele falando Que gostaria de pensar Em projetos Pra investir No jovem universitário Que poderia ser Um futuro Potencial cliente Do banco Porque Amanhã ele seria Um futuro médico Um advogado Um engenheiro Bom E aí eu criei Um formato Pro banco Mandei Mas mandei de curiosidade Porque eu já sempre gostei De criar formato Aí mandei pra ele Qual era o projeto Era o seguinte Eu iria fazer Shows Nas universidades Começando por São Paulo Meu show Como eu estava bombando Com um espetáculo De humor Monólogo Show solo Eu falei Legal Então O banco real Me paga o cachê Fiz um cachê De pacote Menor Do que eu cobraria Me paga o cachê O universitário Vê meu espetáculo Pra assistir Dentro da faculdade Dentro da universidade Pra assistir O espetáculo Ele teria que Na porta Antes de entrar Ou antes Mesmo Ou na hora Ou um tempo antes Ir na secretaria E abrir uma conta Não, não Ele teria que preencher Um formulário Que era o ingresso Eu tinha o ingresso Na época Não era digital Tudo no papel No papel mesmo Atrás ele preenchia Nome do pai Nome da mãe Onde tinha a conta bancária Os leads Total O que a gente falava Na época Mailing O lead dele A história dele toda E foi uma das épocas Aí a minha vida começou Financeiramente subir Foi legal E pra culminar Eu fazendo o show Aqui no Maxud Plaza Que não existe mais Não existe mais Infelizmente Eu falei Pô, o Teatro Maxud Aí o Amilcar Da Levo Dono da RTV E aí ele falou Olha Eu quero lançar Nós vamos lançar A RTV E eu gostaria De saber Se você tem interesse Começar com um programa Lá na RTV De humor Bom Acabamos fechando Um contrato No dia 1º De agosto De 99 A TV só inaugurou Dia 15 de novembro Você estreou junto com ela Só que Na emissora Não existia emissora Só tinha um sinal Aí o Amilcar e o Marcelo Alugaram uma produtora Aqui na Avenida Ali na Na Avenida Leopoldina Uma produtora E os programas Começou O meu Com a Adriana Galisteu Fazia o Super Pop Foi a primeira apresentação Do Super Pop Hoje a Luciana Há muitos anos A Adriana só ficou um ano E a Fernanda Lima Atriz Fernanda Lima E aí começamos A abrir a programação Da RTV E o jornalismo O jornalismo O Alberico Souza Cruz Que foi diretor Executivo de jornalismo Da TV Globo Já estava fora da Globo Ele foi montando Ele foi montando E você está lá Desde o início Desde o início O primeiro programa Que foi O primeiro programa Pronto da RTV Foi o meu Eu e a Mônica Pimentel Levamos para o amigo Que está pronto o programa Que era o TV na TV E aí Bom Aí começou Então esse foi um momento De dificuldade Que eu superei E você vê E a RTV Em três anos Aí eu vou chegar Naquela frase Que me falam lá na Globo Ou você Encerra a carreira Ou você volta para a Globo Aí eu disse Não Ou eu ganho da Globo Ou eu volto para a Globo Me riram de mim Com três anos Três anos De RTV Eu botei A RTV Em primeiro lugar De audiência Com o teste de fidelidade Silenciou aquelas pessoas Com elegância Com elegância Silenciou eles Olha Ou eu volto Ou eu ganho Então foi aquele Que eu te falei Da superação Aí eu peguei Aí eu nunca me esqueço No dia que eu ganhei O primeiro programa Que eu ganhei Eu fiquei em primeiro lugar Da Globo Porque no início Eu ganhava só no pico Depois eu comecei a ganhar Na média Então Porque eu pegava Com muito alto a Globo Que era o final do filme Bom Mas depois eu acabei Ganhando na média O que aconteceu Eu disse Aí eu repeti isso Para aquelas pessoas Que achavam Que eu e tal Está vendo Que a minha carreira Tinha acabado Ou eu não voltei Mas eu ganhei Lembra que eu tinha visto Então E assim Até o dia Que eu fui para Portugal Em 2005 Para trabalhar na TV De Portugal O teste de fidelidade Que foi o último programa Exibido em 2005 Que foi dia 15 de novembro De 2005 Ele ficou em primeiro lugar Da audiência João Então você No momento de maior dificuldade Que eu perguntei para você Qual foi o momento De maior dificuldade De sua carreira Você não desistiu Não Pelo contrário Você se sentiu motivado Pelo desafio Pelo contrário E foi até o final Utilizando tudo Que você tinha aprendido No passado Todas as experiências Do passado Se transformaram Em ferramentas De trabalho Para você criar Realizar E vencer Inclusive Você podia Dar consultoria Disso aí Isso é legal Você é um bom Estrategista Você podia dar consultoria Para empresas Para startups Que agora As empresas precisam Entender Que o mundo Está mudando Que o mercado Está mudando Que as pessoas Elas se atraem Por coisas diferentes E se você hoje Não migrar para o digital Por exemplo Se você não se adaptar A essa inteligência artificial Se você não entender Que o mundo está evoluindo E você também precisa evoluir Acompanhando a tecnologia Você vai ficar para trás Sem dúvida Porque uma das coisas Que eu tenho Você sabe que eu tenho Uma mentoria Que é a da retenção magnética Pronto Está aí A retenção magnética É exatamente isso Mostrar Que com o entretenimento Você pode sim Fazer a tua empresa Se desenvolver O teu negócio Se desenvolver Com o que? Com estratégias Porque O que eu digo sempre O entretenimento É para quem assiste Sim Para quem trabalha Quem vive dele É uma estratégia É um negócio É um business Então eu fiz Do meu produto Quer dizer Eu poderia ter feito De uma forma acomodada Um programa de variedade De mãe e dona de casa Não ia dar em nada Porque eu seria mais um Aí eu fiz a estratégia Como você estudou Estudei o horário É estratégia A anatomia Você entrou Dentro do sistema Para analisar Quem é o público Qual é o horário Quem são as pessoas O que eu preciso fazer Até tal momento Quando é que entra o intervalo Quando é que entra o mercado Ô Rábio Outro grande segredo Que existe Quer dizer Eu coloco os segredos Da minha retenção magnética Um dos grandes segredos O nome da sua mentoria é Retenção magnética Retenção magnética Quem quiser Você ser um mentorado Como é que faz Ah pode entrar aqui Aqui no Instagram Eu vou botar esse Instagram Aqui para você Põe o Instagram aí na tela Aí bota esse O Instagram João Cleber sou eu Ah João Cleber sou eu João Cleber sou eu Mas também tem o WhatsApp Da produtora Então põe aqui também Tá aqui o WhatsApp Aqui ó Esse é o WhatsApp E aí as pessoas vão ser Seus mentorados Exatamente O que que Seja para a empresa Seja para a pessoa Empreendedor Física mesmo Não há problema A retenção magnética É do empreendedorismo O que que acontece É o que eu disse aqui A conexão que você tem que ter Com a pessoa Que é o seguinte Você tem que ter Uma coisa que se aproxime Do teu mercado de trabalho Do teu negócio Do teu business Com um pouco De entretenimento Claro Você vai reter a pessoa Isso independe Ah o João Cleber é artista O que que o João Cleber Você traz leveza Quer ver Por exemplo Você é um grande comunicador Você tem um tom da palavra Obrigado Não você tem Você vê tua abertura Estava comentando aqui Na tua abertura É de uma espontaneidade E de uma técnica Que você usa Muito legal Entendeu É surpreendente Vendo uma coisa Você vê na televisão Uma coisa você vê aqui É surpreendente Então se você tiver Um auditório De 400 pessoas 300 pessoas 200 pessoas Ainda vai te favorecer Mais ainda Você fica mais solta ainda A energia é maior Maior Mas você já tem Esse toque da comunicação Então esse toque Da conexão Você Telespectador E plateia Você já tem Agora Você pode passar isso Para as pessoas Não é à toa Que você É o Rafa Né Então É Essas Às vezes a pessoa Tem dom Tem talento É um empreendedor Mas está faltando Aquele ingrediente A técnica Exatamente A técnica A técnica Que se adquire com a experiência Lógico E também Com essa conexão Com os outros No teu caso Você aproveitou E trouxe isso para si Ficava fora do expediente Eu realmente Eu te conhecia E eu estou impressionado Com a sua determinação Sede E resiliência De estar lá Para aprender Para acumular Conhecimento E a sabedoria Verdadeira É a arte De aplicar Esse conhecimento Que você acumulou João Eu quero te perguntar Uma coisa Talvez nunca Ninguém Jamais te perguntou O que o João De hoje 65 65 Diria Para o Office Boy Que estava lá Pedindo a oportunidade O que o João De hoje Empresário Bem sucedido O João De hoje Apresentador de TV O João De hoje Que é um dos artistas Mais famosos Do Brasil O que esse João Kleber Diria para o Menino Office Boy Que estava lá Pedindo a oportunidade Para atrás Quando você estava conversando Bom Eu diria o seguinte Que nunca desista Dos seus sonhos Nunca desista Dos seus sonhos Não deixe que ninguém Derrube os seus sonhos Jamais Não tem ninguém Não tem ninguém Que tenha autoridade Para destruir os seus sonhos E os seus sonhos Só conseguem Com muita determinação É aquilo que eu disse anteriormente De talento de cemitério Está cheio Você precisa ter sorte 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 é importante Lógico Mas com o trabalho A época que eu mais ganhei dinheiro Foi a época que eu menos pensei no dinheiro A época que eu mais ganhei dinheiro Foi quando eu menos pensei no dinheiro Por quê? Eu estava fazendo o que eu estava gostando E você estava focado no propósito Estava focado no propósito Propósito é a palavra-chave do sucesso Sim Ponto Está vendo? Ponto Olha, você me antecipou Propósito é a palavra-chave do negócio Não estamos nem falando de religião A, B, C D, D, I Nós estamos falando Propósito daquilo que você quer Exato O que você quer? O que te move? O que te move? O que você faria hoje Se você não tivesse problema financeiro nenhum? Isso Qual que é a tua paixão? Isso O que o maior problema A pessoa deve estar pensando Ah, João Ô, Rabi É fácil Porque você está numa condição favorecida Não, não Eu disse de momentos Que eu não estava favorecido Exato, exato Pagando contas Às vezes com contas atrasadas Exato Entendeu? Mas aí eu tinha um propósito Pô, se eu ficar pensando no dinheiro Eu não vou fazer nada Você sabe que a diferença Que o propósito faz na vida do empreendedor Ele transforma o trabalho numa missão Perfeito Perfeito Essa é a grande diferença Perfeito João Kleber esteve conosco Eu ficaria com você aqui a noite inteira Mas muito gostoso o programa meu Você sabe que normalmente eu tenho aqui as fichas A produção prepara Mas com você eu não usei ficha nenhuma Porque você é uma pessoa espontânea Você é um vitorioso Você é um exemplo Para os jovens correrem atrás dos seus sonhos É, ter um propósito Ninguém tem o direito de arruinar o seu sonho Ninguém tem o direito de falar Ah, esse sonho é bom Esse sonho é pra você Esse sonho não é pra você Siga o teu coração E mesmo Quando as coisas parecem ruins Mesmo que estejamos sofrendo de alguma forma Lembre-se do que ensina a Kabbalah Tudo que Deus faz É pro nosso bem Porque nosso Pai lá em cima Que é a bondade infinita Está por trás de tudo Arquitetando os acontecimentos Para que o melhor Em prol da concretização de nossa missão aqui na Terra Aconteça Nunca responda quando alguém lhe perguntar Se está tudo bem Ah, poderia estar melhor Poderia estar melhor Se pudesse estar melhor Estaria melhor Sim Você está vivendo o melhor para a sua vida Hoje Muito obrigado João Obrigado 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 pelo carinho Que você continue prosperando Se Deus quiser Que você continue alegrando o povo brasileiro Que você continue trazendo entretenimento E trazendo essa sua melhor versão Do seu público Que te admira e que te ama Então como eu digo sempre Você é o protagonista da sua história Exatamente é Você é o protagonista do show da sua vida Parabéns Sorria com alegria E viva a vida com muita sabedoria E até a próxima edição Dar a Bicene Live Show Dar a Bicene Live Show Muita alegria Pra compartilhar Sabedoria Pra vivenciar Aumenta o volume Que o Rave é show Rave é show Aumenta o volume Que o João Kleber é show É show Lave é show Aumenta o volume E a businessman Aumenta o volume É aória Aumenta o volume É show Avisane Live Show. Oferecimento PTG Pactual. Dê um PTG na sua vida. NowMet. Conectando você e a saúde. Breton. A sua marca. Promove consórcios. Realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.